E aí pessoal, vou ter que ir com a parte 4, mas antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, comentar, dar um like, beleza? Nesse quarto desafio eu tenho que matar 4 Minotauros, sem ter que matar os 1 de saudade, beleza? Vamos iniciar. E bora. Aqui é muito... Aqui é muito simples, não tem tempo. Aqui é só matar. E pronto. É só matar. É apenas matar e já era. É apenas matar e... Pronto. Valeu galera. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, comentar e deixar o like, beleza? Até a próxima aí. Fui.